Repórter Favela, estamos aqui no Morro do Quiabo, favela do Justino, nego, aqui é nós mesmo. E a prefeitura tá fazendo escola. Olha só aqui o mini transbordo aqui. Aqui é o mini transbordo, é o mini lixão. Mini, mini. Esse é o mini, mini. É o mini transbordo aqui da favela do Justino. É a prefeitura fazendo escola. É o transbordo. Joga o lixo aqui, contamina o solo, aí quando o caminhão passar, pega esse lixo e leva pro mini lixão que tá sendo feito pela prefeitura. O outro transbordo. Transbordo é daqui e transbordo de lá. Transbordo é daqui e transbordo de lá. Transbordo. Olha o lixão na favela. É o morro da favela, agora estamos aqui, filho, no Morro do Catarro, tá ligado? Morro do Catarro, favela do Justino. Dá um gás. Mais um mini transbordo aqui, ó. Dá um gás. Lixo à vontade aqui, ó. Lá vão ter, tá ligado? Sem contar com o lixo, olha a situação da rua aqui, ó. Se já não bastasse a situação da rua aí, do lixo, dá um gás ali naquela casa. Morro do Quiabo, favela do Justino. Repórter favela está com a gripe suinão, a gripe do bravão, a gripe suinão. Olha só a situação do lixo aqui, né? E aí, dona? Tudo bom? Você quer sempre assim, esse lixo aí? Sempre. Quanto tempo você era moradora aqui? Aqui, acho que já uns 12 anos. Sempre assim? Sempre. Entra prefeito, troca, troca, mas sempre a mesma coisa. Esses sete meses do novo governo, mudou alguma coisa aqui, o lixão aqui, alguma coisa? Aqui em cima pra nós, não. Continua a mesma coisa. Mudou nada? Nada, nada. Por que esse lixo acumula desse jeito aí? Porque o caminhão não sobe pra pegar, às vezes, né? Às vezes, ele só passa na rua de baixo e aqui ele não passa. E aí, mano Brisa? Primavera? Nós mesmo. Vamos imaginar esse barato aí? Já estamos colocando, filho. Tá aqui no site aqui, então. O que é isso aí, seu Brisa? Isso aí é prefeito, filho. Hã? Não põe lixeira, não põe lixo, o caminhão não vem, cara. Situação, hein, filho? Quer dizer, em frente à sua casa, né? Quando você acorda cedo, seu cartão postal é isso aí, né? O que você achou desses sete meses de governo aí? Nada. Não fez nada. Tá pior do que o outro mandato do Ares. É mesmo, Brisa? Um dos piores prefeitos, né, Gutão? Não é ver que a máquina até lipa a sua rua ali, essa rua aqui não desceu. Vinte minutos desceu aqui, ó. Não passa, não arruma a rua, não tem condições de caminhão do lixo pegar o lixo. E tem uma gurizada aqui, né, meu? A criançada brinca aqui perto desse lixão aqui, maior perigo, né? Sem contar os ratos, né? Pode crer. Pode crer. Firmeza aí, rapaziada. É o domingo aqui, ó. O domingo aqui na favela é assim, ó. É ver cachorro comendo lixo. Repórter Favela, Folha BR, em cima da notícia dá um gás. Favela do Justino, Morro do Quiabo, mano. Quando o caminhão não passa pra recolher o lixo, o povo mesmo faz o seu transbordo. Olha aqui, ó. Olha o transbordo aí da favela como que é. É isso aí, mano. Quando o povão, filho, fica isento do serviço público na coleta do lixo, é isso aí, ó. Dá um gás. E aí, ó. Obrigado.